Olá estudante do oitavo ano, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Júlio Cruz e na aula de hoje nós vamos falar de triângulos. Vai ser a nossa terceira aula de triângulos, né? Já tivemos duas aulas desse assunto, hoje será a terceira aula. E para a aula de hoje você vai precisar de um caderno ou folha para anotação, o lápis e a borracha. Apenas este material. Os nossos objetivos de hoje, desta aula, são entender o significado de figuras congruentes para posteriormente falarmos de congruência de triângulos. Então, um dos assuntos que teremos hoje será a congruência de triângulos. E primeiro vamos falar de figuras congruentes. Você lembra que nós já comentamos sobre congruente? Lembra o significado desta palavrinha? Vamos falar novamente dela hoje. Mais um objetivo aqui, analisar e compreender os casos de congruência de triângulos e compreender o cálculo para encontrar a área do triângulo. Então, vamos aprender a calcular a área do triângulo hoje. Figuras congruentes. O que são figuras congruentes? Observando as figuras a seguir, o que elas têm em comum? Olha só, a figura da esquerda aqui. É um bonequinho aqui pulando, formado por polígonos aqui. Poderíamos dizer até que são do tangrã, porque tem sete polígonos aqui. Se você não conhece o tangrã, pesquisa aí na internet, que você vai adorar, eu tenho certeza. Você que gosta de matemática e de geometria, vai gostar bastante. Mas vamos falar aqui da figura. Bom, podemos perceber que em comum aqui, as duas são formadas pelos mesmos polígonos. Na cabeça aqui do bonequinho, nós temos ali um quadrado, um losango. Aqui o corpo dele, dois triângulos. Então, o mesmo número de polígonos, o mesmo formato dos polígonos. Será que eles também têm a mesma medida? Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos sobrepor essas figuras. O que é sobrepor? Sobrepondo as duas figuras, percebemos que elas coincidem. Sobrepor é colocar uma sobre a outra. Então, eu peguei aquela que estava aqui do lado, transparente, e arrastei aqui para a esquerda para sobrepor. Ao avançar ela um pouquinho mais para o lado, ela fica assim. Ou seja, aquele bonequinho que eu tinha aqui antes, transparente, ele encaixou perfeitamente na figura vermelha. Então, elas coincidem. Encaixam perfeitamente ali. E por isso, dizemos que são congruentes. Ou seja, possuem as mesmas medidas. Os polígonos ali, que formam o corpo ali do bonequinho, de polígonos, todos os polígonos possuem as mesmas medidas. Vamos falar mais disso. Vamos em frente aqui. Dê uma olhada aqui. Polígonos congruentes. Dois polígonos com o mesmo número de lados são congruentes quando podemos sobrepor um ao outro, exatamente. É a mesma coisa da figura anterior, do slide anterior ali. As figuras, quando eu sobreponho e elas coincidem, digo que elas são congruentes. Eu vou arrastar esse polígono para cá. Olha só. Vamos ver se ele vai encaixar, vai coincidir exatamente ali. Coincidiu. Vou tirar, vou colocar de novo ali para você perceber que todos os ângulos possuem as mesmas medidas. Tanto do polígono que estava aqui, quanto da esquerda, que agora está um sobre o outro. Quanto os lados também possuem as mesmas medidas. Então, esses dois polígonos são polígonos congruentes. São polígonos que possuem as mesmas medidas. Entendido isso? Vamos em frente, então. Triângulos congruentes agora. O que são triângulos congruentes? Bom, eu tenho aqui o triângulo ABC e o triângulo PMN. O que eu posso perceber aqui já de cá? Parece que esse triângulo aqui é o mesmo triângulo ABC, porém virado, com um pequeno giro ali. Deu um giro aqui, só virou ele aqui, mas é o mesmo triângulo. Porque a medida do ângulo A aqui, eu posso perceber que é a mesma medida do ângulo M. Eu chamo isso de ângulo A congruente ao ângulo M. Este símbolozinho aqui, este igual com o tio em cima, é um símbolo de congruência. Símbolo de congruente significa que o ângulo A é congruente ao ângulo M. Ou seja, o ângulo A tem a mesma medida do ângulo M. Congruente significa mesma medida. Beleza. Posso perceber também, isso eu percebo pelos tracinhos, né? Aqui tem um tracinho, aqui também tem um tracinho apenas. No ângulo B eu tenho dois tracinhos, assim como no ângulo N, eu também tenho dois tracinhos. Então eu vou dizer que o ângulo B é congruente ao ângulo N. Quer dizer, o ângulo B tem a mesma medida do ângulo N. Também posso perceber que o ângulo C é congruente ao ângulo P. Aqui tenho três tracinhos, aqui tenho três tracinhos, indica que eles possuem as mesmas medidas. Também posso perceber que o lado AB, que é este lado aqui, quase derrubei a televisão aqui, o lado AB tem três risquinhos, assim como este lado MN aqui. Então significa que eles têm as mesmas medidas também. Então AB é congruente ao MN. O que mais? Olha só, a mesma coisa acontece com o AC. O lado AC, que aparece ali dois risquinhos, é congruente ao lado MP, que também aparece dois risquinhos. Está escrito aqui, AC congruente a MP. E por último, aqui dos lados, eu digo que o lado, qual que faltou? O BC, que tem um risquinho, é congruente ao lado NP, que tem um risquinho também apenas. Tranquilo? E agora, por que todos os ângulos são congruentes? E todos os lados, os respectivos lados dos dois triângulos também são congruentes? Eu posso dizer que o triângulo ABC é congruente ao triângulo MNP. Certo? Então, existe uma congruência de triângulos aqui, porque todos os elementos, tanto ângulos quanto os lados de um triângulo, são congruentes aos elementos ali, os respectivos elementos do outro triângulo também. Vamos em frente agora. Eu tenho uma pergunta para você. Os triângulos abaixo são congruentes? Dá uma olhada aí. Tem um triângulo aqui, esse primeiro aqui, e esse segundo triângulo aqui. Será que eles são congruentes? Será que eles possuem as mesmas medidas? Eu vou dar um tempinho para você pensar e daqui a pouco a gente volta para corrigir. Música 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 Voltamos. Vamos corrigir aqui. E aí? O que você acha? São congruentes ou não? Esse triângulo de cima aqui parece o triângulo de baixo, simplesmente... Se você imaginar isso aqui, peguei o triângulo de baixo aqui e girei ele aqui para cima. Poderia dizer que é a mesma coisa, né? Que é o triângulo de baixo simplesmente girado ali para cima. Vamos comparar. Se fosse isso, né? Este lado aqui, o 5, seria este lado aqui. Este lado aqui da direita, o 7, vai ser esse lado aqui, que aqui em cima está do lado esquerdo. E o ângulo de 117 graus, que aqui está em cima, quando eu girar ele vai estar embaixo. Bom, eles são equivalentes, esses dois lados, esses dois lados e o ângulo. Agora, será que o outro lado e os outros dois ângulos também são equivalentes? Aqui é o outro lado e os outros dois ângulos? E aí, aqui nós conseguimos entender que se estes dois lados possuem a mesma medida, este terceiro lado vai possuir uma única medida que vai encaixar aqui com estes outros dois lados. Nós já fizemos naquela aula de construção de triângulos, né? Um problema, um exercício, que você tinha que construir um triângulo onde um dos lados media 8 centímetros, o outro lado media 6 centímetros e o outro lado media 7 centímetros, né? E a dificuldade era encaixar o terceiro lado se você não tivesse a ajuda de um compasso. Então, com certeza, este terceiro lado aqui vai ter a mesma medida que este outro terceiro lado aqui do triângulo de cima. Então, as medidas são equivalentes, quer dizer, são congruentes. Equivalentes, mesmo valor. Congruentes, a mesma medida. Então, as medidas são congruentes, quer dizer, a mesma medida. Agora, se as medidas todas do triângulo são congruentes, significa que os ângulos, estes outros dois que não aparecem, assim como estes outros dois aqui, também serão congruentes, também terão as mesmas medidas. Então, logo, este triângulo aqui, estes dois triângulos são congruentes, sim. E nós vamos ver aqui este caso de congruência. Logo, logo. Agora, caso de congruência de triângulos. Para saber se dois triângulos são congruentes, verificamos se os seus lados e seus ângulos correspondentes são congruentes. Se os lados correspondentes e os ângulos correspondentes, né? Os ângulos correspondentes de cada triângulo. Para tanto, existem condições que, uma vez satisfeitas, garantem a congruência de dois triângulos sem a necessidade de verificar a congruência entre os seis elementos. São os casos de congruência de triângulos. Você viu agora há pouco que, para verificar a congruência daqueles dois triângulos, antes da pergunta, nós tivemos que verificar todos os três lados de um triângulo com os três lados do outro triângulo. São três elementos de cada um, né? Também tivemos que verificar os três ângulos de um triângulo com os outros três ângulos do outro triângulo. Então, são mais três elementos. São seis elementos, como ele diz aqui. Mas, com estes casos de congruência aqui, o primeiro caso é este, nós vamos precisar verificar apenas três elementos. Apenas três elementos e, às vezes, até dois. Você vai ver em uma atividade mais para frente ali. O primeiro caso é este, é o lado-lado-lado. O LLL, né? A abreviação dele ali, a sigla. São congruentes dois triângulos que possuem os três lados correspondentes congruentes. O que são lados correspondentes? Bom, aqui eu tenho o lado AB. O correspondente do lado AB, aqui no triângulo MNP, é este lado MN aqui, ó. Tanto que é ele que tem três isquinhos junto com este aqui, ou seja, este tem a mesma medida que este. Então, eles são os correspondentes. Assim como este BC aqui tem um risquinho e este aqui tem um risquinho, então este tem a mesma medida que este. Estes dois são os correspondentes. Olha, este MP tem dois isquinhos, o AC tem dois isquinhos, então este tem a mesma medida que este aqui. Então, estes dois são os correspondentes. E como todos os correspondentes, todos os lados dos dois triângulos têm as mesmas medidas, ele se enquadra no primeiro caso, de lado, lado, lado. Então, com certeza, os três ângulos daqui terão as mesmas medidas dos três ângulos de cá. Então, por isso, já que os seis elementos daqui são congruentes aos seis elementos daqui, estes dois triângulos também serão congruentes. Mesmo não aparecendo a medida do ângulo ali, eu já sei, tenho certeza de que os ângulos também serão congruentes. Entendido? Agora, olha a pergunta que eu tenho para você aqui. Quando todos os ângulos de um triângulo forem congruentes, ângulos, quando todos os ângulos forem congruentes, como de um triângulo e do outro, então significa que os triângulos também serão congruentes? Quando todos os ângulos de um triângulo forem congruentes com os ângulos de outro triângulo, esses triângulos também serão congruentes? Fica essa pergunta aí para você pensar. Eu vou dar um tempinho para você pensar e daqui a pouco a gente volta para responder. Fica essa pergunta. Fica essa pergunta. Fica essa pergunta. Vamos ver aqui, então, se vai acontecer uma congruência de triângulos aqui, quando os ângulos forem congruentes. Olha só. Eu coloquei aqui primeiro um triângulo, que eu escolhi as medidas dele aqui. Eu quis fazer um triângulo com 30 graus aqui neste ângulo. Este outro ângulo aqui com 60 graus. E aqui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Aí, eu coloquei um outro triângulo aqui com as mesmas medidas dos ângulos. Este ângulo aqui também mede 30 graus. Este ângulo aqui também mede 30 graus, a mesma inclinação daquele dali. E este ângulo aqui também mede 60 graus. Tem a mesma inclinação deste outro ângulo aqui. E aqui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, os ângulos deste triângulo aqui, da direita, são congruentes, têm as mesmas medidas, que os ângulos deste triângulo aqui da esquerda. Agora, vou perguntar para você. Os lados, este lado aqui, por exemplo, tem a mesma medida que este lado aqui? Não, né? Dá para ver aqui, claramente, que este lado aqui, esta medida, este traço aqui, é menor do que este aqui. Assim como este lado aqui é maior que o correspondente dele neste outro triângulo aqui, que é menor. O lado da base deste triângulo também é maior do que o lado da base correspondente dele, aqui no triângulo da esquerda, o que significa que os lados não são congruentes. Se os lados não são congruentes, então estes dois triângulos não são congruentes. Certo? Para eles serem congruentes, seria necessário que os lados também fossem congruentes, também fossem das mesmas, quer dizer, também fossem da mesma medida, né? Todos eles, os correspondentes, e não são. Então, por isso, os triângulos não são correspondentes. Vamos em frente, então. Vamos ver mais um caso aqui de congruência do triângulo. São quatro casos, este é o segundo. Este é o lado ângulo lado, o LAL. Então, são congruentes dois triângulos que possuem dois lados e o ângulo compreendido entre estes lados correspondentes, congruentes. Vamos analisar aqui. Tem o triângulo ABC e o triângulo MNP. Os correspondentes são aqui a base, ele me diz que a base tem a mesma medida dos dois triângulos, o ângulo B tem a mesma medida do ângulo N e o lado AB tem a mesma medida do lado MN. Quando acontecer isso, de eu ter dois lados assim, congruentes, e o ângulo que está entre estes dois lados, que seria aqui o B e aqui o N, também forem congruentes, todos os outros lados, ou seja, o terceiro lado aqui, eu já sei que vai ser congruente também, e os outros dois ângulos também serão congruentes. Necessariamente serão congruentes. Eu comentei antes, no outro slide, que na construção daquele triângulo que nós fizemos naquela aula anterior lá, para fazer o terceiro lado aqui, tem que necessariamente ser a mesma medida, se estes dois são uma medida fixa. E é claro que a inclinação dos outros dois ângulos também serão as mesmas. Então, basta você ter dois lados e um ângulo entre eles congruentes, que você já sabe que todas as outras medidas dos elementos do triângulo serão congruentes também. Então, estes dois triângulos são congruentes. Beleza? Vamos ver o terceiro caso. O terceiro caso é o ângulo lado-ângulo, o ALA. O que ele diz? São congruentes dois triângulos que possuem dois ângulos e o lado compreendido entre esses ângulos correspondentes congruentes. É mais ou menos o inverso do outro, né? O outro era lado-ângulo-lado. Este é o ângulo-lado-ângulo. Ou seja, tem ângulo, lado e ângulo congruentes. O ângulo B é congruente ao ângulo N. O ângulo C é congruente aqui ao ângulo P. E o lado BC é congruente ao lado NP. Então, como estes três elementos aqui são congruentes dos dois triângulos, eu já sei, tenho certeza, que os outros elementos aqui também são congruentes. Este lado aqui vai ser congruente a este. Este lado aqui, o MN, vai ser congruente ao lado AB. E este ângulo M aqui vai ser congruente ao ângulo A. Jóia? Terceiro caso de congruência. Grave aí estas siglas, hein? O ALA, o LLL. O segundo caso é o LAL. E o quarto caso é o LAO. Ó, que ângulo oposto, né? É o lado-ângulo, ângulo oposto. Ângulo adjacente. O que é adjacente mesmo? Vamos lembrar? Adjacente significa ao lado, certo? Então, são congruentes dois triângulos que possuem um lado, um ângulo adjacente a este lado, e o ângulo oposto a este lado, correspondentes congruentes. Vamos analisar aqui os dois triângulos. O da esquerda aqui, o triângulo ABC. Ângulo A é congruente ao ângulo M aqui do triângulo MNP. O ângulo B é congruente, né? Tem a mesma medida que o ângulo N. E o lado BC é congruente ao lado NP. Quer dizer, eu tenho o lado, ângulo adjacente a este lado, ou seja, o ângulo que está ao lado deste lado, e o ângulo oposto a este lado. Neste caso aqui, lado, ângulo e ângulo oposto. Ah, e se fosse este outro ângulo aqui, o ângulo C? Porque eu tenho dois ângulos adjacentes ao lado BC. O ângulo que está ao lado do lado, tem o ângulo B adjacente, e tem o ângulo C adjacente a este lado. Poderia ser este aqui e aquele lá também. Poderia. Tanto é que basta um lado, o ângulo e o ângulo oposto, serem congruentes ao lado ângulo e ângulo oposto aqui, que eu já sei que o outro ângulo e os outros dois lados também serão congruentes a este ângulo aqui e os outros dois lados deste triângulo aqui. Logo, estes dois triângulos também são congruentes. Volto a dizer, com estes casos, você precisa verificar apenas três elementos do triângulo para perceber que eles são congruentes. Você não precisa verificar todos os elementos para daí chegar à conclusão de que eles são congruentes. Isso encurta o tempo do trabalho. Então, vamos agora aqui a uma aplicação dos casos de congruência. Como que vai aparecer isso aqui para você fazer? Para você resolver? Que tipo de exercício que pode vir aí pela frente? Vamos ler o enunciado aqui. Na figura, o ângulo B é congruente ao ângulo E e o lado AB é congruente ao lado DE. Nessas condições, determine as medidas X e Y. Então, eu tenho a figurinha aqui, você identifica aqui o triângulo ABC, o triângulo CDE e aí o que ele me diz? Que o ângulo B é congruente ao ângulo E. Então, este ângulo B azulzinho aqui é congruente a este ângulo E que está aqui azulzinho. E o lado AB, este lado AB aqui, é congruente ao lado DE, que também está aqui azulzinho. Como aqui é um ângulo de 90 graus e aqui também é um ângulo de 90 graus, eu posso concluir que se este ângulo é congruente a este, este lado é congruente a este e este outro ângulo é congruente a este, pelo caso que nós vimos antes lá de ângulo, lado, ângulo, o A, L e A, ângulo, lado, ângulo, estes dois triângulos terão todos os outros lados e ângulos congruentes. Então, os dois triângulos são congruentes, os dois triângulos têm as mesmas medidas. Logo, posso perceber que este triângulo aqui é a mesma coisa que invertei ele aqui, deu um giro nele, ele veio parar aqui, é este outro aqui, peguei este aqui, girei e virou isto aqui. Logo, eu posso concluir que esta medida de 8 centímetros aqui vai ser igual à medida do X ali de 8 centímetros. Então, o X é igual a 8 e o Y vai ser igual a 10. Este lado vai ser congruente a este outro lado aqui. Consegue perceber isso? Se você der um giro aqui, este lado vem parar aqui e o 8 vai ser o X e o Y vai ser o 10. Joia? Então, agora é a sua vez, agora é com você. Na imagem a seguir, sabemos que AB é igual a 15, DC, o lado DC é igual a 10, o lado AC é igual a 3X menos 2 e o lado DE é igual a 4Y mais 3. Descubra os valores de X e Y. Dá uma pensadinha aí. Pensa um pouquinho, vou dar um tempinho para você pensar e resolver este. Lembra daquele slide anterior que a gente viu ali da congruência dos lados. Vou dar um tempinho para você resolver e já já a gente volta. Tchau. 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 Vamos corrigir aqui, vamos ver como vai ficar, olha só, eu sei então primeiro, vamos ver, precisamos ver se esses dois triângulos são equivalentes. Eu consigo perceber aqui, já ele está me dizendo, que o lado BC aqui do triângulo ABC tem esses dois risquinhos. Então, esta medida é igual, é equivalente à medida CE, o lado CE do triângulo CDE. Então, esses dois lados são congruentes. Também consigo perceber que o ângulo B é congruente aqui ao ângulo E, porque os dois têm ângulo de 90 graus. Então, é como se eu tivesse pego esse triângulo e girado ele para cá. Mas ainda falta um detalhe, ainda falta um elemento aqui, porque eu preciso de três elementos para ter certeza de que esses dois triângulos são congruentes. Todas as medidas e ângulos deste triângulo serão iguais a todas as medidas e ângulos deste triângulo. Falta um caso aqui, falta um detalhe. Eu tenho ângulo e lado, falta um lado ou um ângulo, certo? Aí eu vou ter ângulo, lado, ângulo, ou vou ter o caso lado, ângulo, lado. Beleza. Olhando para ele, o que a gente pode perceber mais? Olha só, ele tem um vértice aqui, e tenho dois ângulos aqui, né? Olha esse ângulozinho aqui, esse ângulo aqui da esquerda. Interessante. Este ângulo é oposto a este outro ângulo aqui, opostos pelo vértice. Qual a característica dos ângulos opostos pelo vértice? São congruentes. Eles possuem as mesmas medidas, né? Então, opa, era o que eu precisava. Eu precisava de um caso de ângulo, lado, ângulo. E aqui também, para certificar que estes dois triângulos são congruentes. Maravilha! Então, agora eu posso resolver aqui, sabendo que este lado AB, por exemplo, aqui, mede 15. E este lado DE aqui, ele falou que mede 4Y mais 3. Eu posso fazer aqui, não, vou fazer primeiro aqui, vou dizer aqui o caso de congruência, né? Que eu esqueci de colocar, que é o ângulo, lado, ângulo. Eu falei, mas não apareceu escrito. Mas vou dizer primeiro do X aqui, ó. Vou dizer que o lado AC, este lado aqui, que mede 3X menos 2, está aqui, é igual a este lado aqui. E tem a mesma medida que o lado CD, né? Está aqui, ó. Ou DC, que mede 10. Está aqui, então, a nossa equação. E, professor, equação de novo. É a equação, né? Porque apareceu o X, o que você vai fazer? Você vai fazer uma equação para resolver. Não tem outro jeito. Ou melhor, tem. Mas este é um dos mais fáceis. Então, 3X menos 2 igual a 10. E agora, para resolver esta equação aí? Vamos tirar este menos 2 dali, né? Tira o menos 2 aqui, soma mais 2, vai sumir ele dali. Então, eu vou somar 2 aqui do lado direito também. Vai ficar 10 mais 2. E agora, eu vou dividir. Vai ficar 10 mais 2, vai dar 12, né? E aqui, eu vou dividir por 3 do lado esquerdo. Dividindo por 3 aqui do lado esquerdo, vai ficar X. E dividido por 3 do lado direito, vai ficar 4, né? Porque 12 dividido por 3, dá 4. Então, X igual a 4. Opa, já descobri a medida do X que ele perguntou ali, que ele pediu no enunciado. Agora, falta o Y. Então, vamos lá. Aquilo que eu disse antes. O lado AB, que mede 15, vai ser igual ao lado DE. E aqui, ó, que é 4Y mais 3. Então, 4Y mais 3 igual a 15. Agora, é só resolver a equação. Vamos tirar aqui o 3. Então, menos 3 aqui do lado esquerdo da equação. Então, eu vou tirar menos... Vou colocar menos 3 também do lado direito, né? E agora, 15 menos 3 vai dar 12. Mesma coisa que antes, praticamente, né? Só que aqui, eu vou dividir por 4. Vou dividir por 4, porque vai dar 4 dividido por 4, vai ficar só o Y. E vou dividir por 4 aqui do lado direito também, vai ficar 12 dividido por 4, que dá 3Y igual a 3. Entendido? Então, vamos em frente. Agora, a área do triângulo. Vamos falar um pouquinho de área do triângulo. Considere um retângulo de dimensões B e H, conforme a figura abaixo. Dá uma olhada nesse retângulozinho aqui, ó. Tenho aqui as duas dimensões dele, né? Quer dizer, tenho ali representando uma letra e outra letra representando as dimensões, né? Não tem o número ali, não sei quanto mede. Mas eu sei, então, que aqui é o B. A base do retângulo é o B. E a altura do retângulo ali mede H. E a área do retângulo, qual vai ser a área desse retângulo? A área desse retângulo eu posso representar aqui, a R, a área do retângulo. Eu vou dizer que é a base vezes a altura. Ah, isso aqui eu já sei, professor. Maravilha! Então, agora eu vou traçar aqui uma diagonal e vou dividir esse triângulo em duas partes. Eu tenho aqui um triângulo e outro triângulo. Dividir o retângulo ao meio aqui, praticamente, né? Ao meio aqui, o meio aqui, mas seria o meio na diagonal ali, o meio na direção oblíqua. E aí eu tenho dois triângulos. Aí aqui eu tenho um AT, que é a área desse triângulo, aqui um outro AT, que é a área desse outro triângulo. Então, esta área tem a mesma medida desta área aqui. Os dois triângulos têm as mesmas áreas ali, né? Será que a área do triângulo não é a metade da área do retângulo? É? Eu dividi o retângulo ao meio e daí deu a área do triângulo ali. Então, eu posso dizer que a área do triângulo vai ser a área do retângulo, que é base vezes altura, dividido por 2. Simplesmente isso. Então, você sabe calcular a área do retângulo? Sei, é base vezes altura. Beleza! Então, agora, para calcular a área do triângulo, você faz base vezes altura e divide por 2. Só isso. Vamos ver aqui um caso. Calculando a área do triângulo. Olha este triângulozinho. Encontre a área do triângulo. Eu tenho aqui a base dele, mede 12 centímetros, né? E a altura do ponto mais alto até o ponto mais baixo, ali até a base, mede 10 centímetros. Então, a área do triângulo, partindo daquele cálculo que nós vimos antes, vai ser a base vezes altura, dividido por 2. No lugar do B, vou colocar o 12 aqui da base. No lugar do H, que é a altura, vou colocar o 10 aqui. Agora, só fazer a conta. Multiplica aí. 12 vezes 10, 120, né? E 120 dividido por 2, 60. Então, a área deste triângulozinho aqui vai ser de 60 centímetros quadrados. Tranquilo? Agora é com você. A sua vez. Calcule a área dos triângulos representados a seguir. Está aí, ó. Na letra A, tem um triângulozinho aqui, a base, a altura. A letra B, esse aqui tem número decimal, mas eu sei que para você isso aí é fichinha, né? Você tira de letra. Então, vou dar um tempinho para você responder esses dois aí e daqui a pouco a gente volta para corrigir. E aí 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 Vamos corrigir aqui Vamos ver a letra A, como vai ficar. Bom, para calcular a área do triângulo, eu vou usar aqui o nosso procedimento padrão, né? Base vezes altura, dividido por 2. A base é 4. Vou colocar o 4 no lugar do B, vou colocar o 4 no lugar do B, e a altura também é 4, 4 no lugar do H. Agora é só fazer ali, 4 vezes 4, 16, e 16 dividido por 2 vai dar 8 centímetros quadrados. Então, 8 centímetros quadrados é a área do triângulo da letra A. E da letra B? Bom, facinho também, ó. Mesmo procedimento, base vezes altura, no lugar do B vai ser o 6,5, no lugar do H, o 4,8. Agora é que talvez complique mais, caso você não tenha aí uma ferramenta, tipo da calculadora, né? Para facilitar a sua vida ali e tiver que fazer na mão e você não lembra como é que faz essa continha aí, essa operação de multiplicação de números decimais. Como que você faz? Faz como se não tivesse a vírgula, lembra? Aí no final, você vai retomar lá e vai colocar a vírgula depois. Mas fazendo aqui diretão, né? Na calculadora, 6,5 vezes 4,8 vai dar 31,2. E 31,2 dividido por 2 vai dar 16... Aliás, 15,6. 15,6 centímetros quadrados. Esta é a área do triângulo da letra B. Tranquilo? Então vamos em frente. Agora vamos ao praticando de hoje. A aula está chegando ao fim. Eu trouxe para vocês aqui o Magic Triangle, que é esse triângulo mágico. Talvez vocês já tenham ouvido falar e já até conheçam o cubo mágico, né? Ou o quadrado mágico, é diferente do cubo mágico. O cubo mágico é aquele brinquedo de montar, de cores nas faces. Mas o quadrado mágico é um quadrado com 9 quadradinhos dentro, ou 16, enfim. Onde você tem que somar ou até mesmo multiplicar as linhas e as colunas na vertical, na horizontal e inclinado. E aí tem que dar o mesmo número na resposta. Esse triângulo mágico tem esse mesmo princípio. Se você digitar isso aqui lá na Play Store, é só fazer a instalação lá, baixar, clica ali em jogar, vai abrir esta tela aqui. Aí você clica lá em continue, vai abrir uma outra tela para você selecionar o level que você já se encontra. Eu estou ali no level 1, né? Aí eu coloquei aqui a imagem do level 1 para vocês verem. Aparece esse triângulozinho aqui. Você tem que arrastar esses números para esses lugares que já estão aqui, né? Prontos para você encaixar eles. Perceba que tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 números e tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 também espaços para você encaixar esses números. E na hora que eu somar, aqui embaixo está escrito Magic Sun 6, né? Então 6 é a soma mágica. Então ao você somar aqui os números que estão aqui do lado da esquerda, o vértice com o número que está em cima do lado, tem que dar 6. Somando os números aqui da base tem que dar 6 e somando os números aqui do lado da direita também tem que dar 6. Vértices e o número que está em cima da base. Eu encaixei aqui em uma posição 1, o 5 e o 0. 1, esses daqui, né? Eu arrastei ali. 1 mais 5 dá 6 e 6 mais 0 dá 6. Beleza, deu certo. 1 mais 3 dá 4. 4 mais 2 dá 6, também dá certo. E 2 mais 4 dá 6 e 6 mais 0 dá 6. Opa, esse daqui formei ali o triângulo mágico do level 1. E assim você vai aumentando, né? À medida que você vai subindo de nível aqui, level 3 e level 4, 5, 6, mais para frente, ele aumenta o número de posições do triângulo ali, ficando com 5, 7 e assim por diante. Espaços para você preencher. Vai ficando cada vez mais difícil aí. Certo? Espero que você pratique bastante isso daí, hein? Porque além de estar trabalhando com congruência de triângulos, você ainda está exercitando ali a soma mental, né? Continha de cabeça. O que vimos hoje? Vimos o significado de figuras congruentes. Polígonos congruentes e triângulos congruentes. E vimos e analisamos cada caso. Onde você pode, onde pode, aliás, vimos cada caso, onde pode ocorrer a congruência de triângulos, né? Quais são os casos? Lembra lá? O L, 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 que é o lado, 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 né? O ângulo, 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 que, aliás, ângulo, 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 não. Esse aí é justamente o que não tem. Até fizemos o exercício lá, né? Para contrapor. Quando você tem três lados congruentes, o triângulo todo, os seis elementos serão congruentes. Mas se você tiver três ângulos, então não. Se você só tiver três ângulos, nem sempre eles serão congruentes. Os lados não serão. Então, temos o caso do lado, lado, lado. Temos o caso do lado, ângulo, lado. O caso do ângulo, lado, ângulo. E o caso do lado, ângulo, e o ângulo oposto. São esses quatro casos que você tem que lembrar. Por que você tem que lembrar? Porque basta três elementos serem congruentes, que todos os outros elementos também serão congruentes dos triângulos. E também vimos que a área do triângulo é a metade da área do retângulo. Joia? Bom, para terminar, eu vou deixar aqui um pensamento para você. A sabedoria começa na reflexão. Quem disse isso foi Sócrates, um filósofo grego. Provavelmente você já deve ter ouvido falar. Então, fica aí para você refletir, afinal de contas, e tentar transformar todo esse conhecimento em sabedoria. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e até a nossa próxima aula.